Muito boa tarde, bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Hoje tenho comigo o comediante Rui Sinel de Cordos. Bem-vindo, Rui. Obrigado por me teres convidado. Aqui há algumas tarefinhas antes de começar. Primeiro, agradecer aos novos mecenas. Adão Viana Pinto, João Cunha, Carlos Oliveira, Pedro Primor, Ana Rita Almeida, Liliana Costa, Catarina Reis, Helio Silva e Marilene Fernandes. Muito obrigado. Estas pessoas, quase todas elas, nunca tinham apoiado um projeto como este, mas acreditam na importância de liberdade de expressão, de diálogo e de despolarizar. Se tiverem a sentir que também já ouviram alguns episódios de Despolariza e faz sentido apoiarem, cliquem neste link à minha volta ou na descrição e podem apoiar e vir aos jantares de mecenas e muito mais. Se não, deixem um like ou um comentário, uma subscrição que também ajuda. Segundo a ordem do dia, eu estou com tosse para aí há dois meses e reparei no último episódio, principalmente no episódio com a Bumba e Rui Tavares, que houve alguns comentários de pessoas a dizer falta de profissionalismo, há uma pessoa no estúdio a tossir super alto. Sou eu que está a tossir. Eu afasto-me assim para trás, a se tossa assim. Fazemos mute a este microfone, mas o microfone da outra pessoa fica ligado. Por isso, meia culpa, é só um podcast de uma pessoa doente. E pronto, por hoje é tudo, vamos aqui conhecer o Rui. Como é que estás, Rui? Estou sólido. Estás? Podes aproximar só um bocadinho o microfone? Mais isto? Sim, boa. Tudo bem, vai, estou sólido, mas... Olha, a primeira coisa que eu te queria perguntar é, isto é a primeira, a tua primeira aparição pública, assim, de conversa, desde aquela coisa que aconteceu no palco? Como é que chamamos isso? Estás a falar de quê? Hordesgate? Cinelgate? Epá, não teve, felizmente, para mim e para mais pessoas envolvidas, também não teve, acho que a gravidade para ser um gate, para ninguém. Mas sim, é a primeira, e não é à toa. Não é à toa. Para já, nós já tínhamos combinado isto antes. Sim. E eu gostei muito também da maneira, gostei muito do facto de teres ido ver o Ron Comedy, aqui no Porto, quando íamos cá fazer a terceira vez, penso eu. Gostei muito disso, ou seja, na altura nós estávamos já a combinar, eu vi que a Autos Polariza, e depois eu disse que dava mais jeito, mais perto da tour, sem imaginar que, entretanto, ia haver aqui este acontecimento. Mas o motivo pelo qual, é um dos motivos, teres ido ver o Ron Comedy, termos começado, ou seja, interessaste pelo meu trabalho primeiro, e é raro isso, eu aprecio muito isso, aprecio mesmo isso, que nesta relação não foste o primeiro, felizmente, vou aqui colocar-te como um agente de mídia, se me permites. Sim, rapaz, me dá uma ofensa, mas assim... Não, mas percebes o que eu estou a dizer, é alguém que está interessado em ter uma conversa comigo, mas pá, se interessa deixar aqui, ter umas bolas com este gajo, como tu estiveste no camarim depois, tivemos ali conversar um bocado, deixei ver o que é que ele está a fazer agora. Isso para mim é importante, e é raro, eu sempre que tive na minha vida, jornalistas ou pessoas ligadas a outra forma, qualquer de expressão ou de mídia, tiveram essa abordagem comigo, é quase relações que eu mantenho depois para o resto da vida, continuo a falar com as pessoas super bem, e são as pessoas à partida que têm mais, não é liberdade, a liberdade têm todas, mas mais hipóteses de me convencer a falar, especialmente em alturas más, ou seja, tu podes perguntar tudo o que tu quiseres sobre a minha bebedeira, agora pessoas que nunca se interessaram pelo meu trabalho em 19 anos, contactarem para falar de uma bebedeira, pá, não. Eu poderia ter ido à Cic Notícias e à CNN, porque isto foi um tema assim importante para eles, nada do que eu fiz até hoje foi, mas uma bebedeira foi, e eu podia ter ido lá, até ir lá, falar sobre a minha bebedeira, se a Cic Notícias ou a CNN tivesse mostrado interesse no meu trabalho antes. Era fácil, era tão simples, não é difícil criar relações, e especialmente comigo, que sou uma pessoa de relações com as pessoas, uma pessoa de relações fáceis até. Sim, olha, isso é um grande elogio para mim, agradeço-te a confiança. Não, pronto, ou seja, conquistaste o direito e me perguntaste o que tu quiseres sobre esse dia. É natural, agora, sim, é a primeira vez que estou a falar por isso, porque é obviamente que disse que não a 100% dos pedidos de entrevista que tive, e porque também não é importante para mim, nós precisamos de tempo, não é? Isto foi um acontecimento grave na minha vida, foi uma grande falha minha, mas não é aqui a questão da falha, todos temos falhas, todos temos derrotas, já tive tantas, estou habituado a isso, é uma coisa um bocado mais grave, não é? É uma coisa que envolve uma tristeza, acima de tudo é isso que conta para mim, queres falar já sobre isso? Sim, opá, falamos já sobre isso. Não, eu ia-te perguntar isso, queira, tiramos esse elefante da sala. É, falamos já sobre isso, até a conversa já está a levar para aí. Já fica a parte mais, se calhar, mais tensa feita. E eu estava aqui a dizer a tristeza de ter estragado uma noite que eu queria tanto que ocorresse bem, isso é que conta para mim, isso é que é o pior e eu diria que é ligeiramente barra muito diferente de outras polémicas ou mesmo de outras alturas em que eu cometi erros, é bastante diferente. É um erro que vai ficar o resto da minha vida comigo, é uma tristeza diferente, não foi uma noite qualquer que isto aconteceu. Eu já gostava de começar por dizer que o Ricardo Vilão era o meu amigo mais antigo, fiz a primeira à quarta classe com ele. Depois conheço o Ricardo desde aí, desde os meus cinco anos, a mãe dele também. Também outra tristeza, a tristeza que provoquei na mãe dele, é outra tristeza minha. Então pronto, é o meu amigo mais antigo. Depois, coincidências da vida, voltámos-nos a encontrar quase 20 anos depois da primária e voltámos-nos a encontrar num contexto de palco, que eu fui vê-lo atuar e reconheci-o e depois ficámos amigos outra vez desde aí. Foi o primeiro amigo que eu enterrei, nunca tinha tido um funeral de um amigo. Se calhar tenho sorte aos 44 anos de ter sido o primeiro, há muita gente que não tem essa sorte, especialmente as circunstâncias que foi. Também nunca tinha tido um amigo que se tivesse suicidado, não sei se tens essa experiência. Se algum amigo teu já se matou, é fudido, é difícil lidar com a culpa. E eu considero inexistente, acho que quando uma pessoa se suicida é difícil haver ali culpados. À volta, não sei se temos aqui a falar de situações de abuso graves ou o que seja, mas mesmo em situações amorosas, grande sofrimento, a outra pessoa não é culpada de ter deixado de amar ou o que seja, não é? Mas é difícil lidar com essa culpa, como é que podia ter estado mais presente, o que é que podia ter feito mais. Então estas emoções todas, e claramente não estava preparado-se cara para fazer uma homenagem para mil pessoas, tudo aparentava que sim, porque fui eu que quis fazer esta homenagem, fui eu que, a primeira pessoa que falei com eles para fazermos isto. Desculpa, foi quanto tempo entre o funeral e o espetáculo? Há um mês, acho que foi. Ok. Há um mês. Claramente não estava preparado, e tive, o que é que aconteceu aqui? Primeiro grande erro. Não é um erro estar nervoso, ou seja, estava nervoso, não estou habituado a isso. É uma experiência completamente nova para mim, eu nunca estou nervoso, nunca estou ansioso. Antes de ir para o palco, é uma coisa que eu adoro fazer, estou ansioso, mas é para me divertir, e para ir para ir curtir, e para as pessoas rirem, não sou de estar a ter nervinhos, dúvidas, e estava muito nervoso, então é um sentimento que eu já não tinha desde Edimburo, quando atuei no Fringe Festival em inglês, que estava todo borrado sempre, que é muito difícil, e a mínima coisa vai-te correr mal à noite, e eram tantas expectativas de tantos anos naquele Fringe Festival, que eu estava sempre muito nervoso. Também aumentou a dificuldade de fazer em inglês, porque o gajo não está habituado a estar nervoso em português, e depois de repente, ao décimo, não sei quanto ano de carreira, de repente estás outra vez todo nervoso para ir fazer 15 minutos. Então, mas já desde 2017, 18, que eu não tinha isto, que eu não sentia isto, também já não partilhava o palco há 12 anos com ninguém, eu não gosto, eu detesto partilhar o palco, é muito mais difícil, eu gosto que esteja tudo em cima de mim e sob o meu controle também. Ah, mas tens convidados, mas eles também vão sozinhos para o palco, como no Ron Calder. Ah, sim, sim, quando dizia partilhar é mesmo um espetáculo que muda tudo, a dinâmica do espetáculo, especialmente, nós tivemos muito trabalho, queríamos que fosse uma noite perfeita, queríamos deixar claro quem era o Ricardo e que importância ele teve, não tanto nas nossas vidas, mas também, mas acima de tudo no stand-up comedy em Portugal, foi imenso. E quem estava no palco eras tu, Salvador Martim e... Luís Franco Bastos. Luís Franco Bastos. E pronto, e por culpa minha e só minha, não foi a noite que nós queríamos tivesse sido, estava há bocado a falar, primeiro erro, como eu estava nervoso e estava a sentir também, e já estava a sentir há uns dias, eu não sou de estar a três dias do espetáculo e de estar a dizer, quinta-feira, eu não sou esse gajo, quinta-feira é quinta-feira, depois de lido com isso no dia, e eu já andava há três ou quatro dias feliz, estava feliz, porque estava contente com o que tínhamos feito, com o trabalho que tínhamos feito, pá, mas estava ali realmente com uma ansiedade que não é normal em mim. E o que eu digo, o primeiro grande erro dessa noite, pá, não me quis emocionar, não queria estar a chorar em palco, um erro, não há mal nenhum. Mas não queria, pá, vou explicar porquê que não queria, não queria, queria fazer as merdas bem. E olha a linda merda que eu fiz, pá, bebi mais do que é normal, mas não bebi mais do que já bebi, noutros espetáculos inclusivamente. Imagina, eu ir ao momento... Durante, antes? Bebi antes e durante, e não jantei, não jantei, não tinha fome, não jantei, também não me ajudei muito. Mas, estava-te a dizer, eu normalmente para fazer um show dos meus da minha tour, eu bebo dois vodkas, três vodkas, não me faz grande coisa. Já tive noites, estás ou mais triste ou mais contente, e já tive noites de beber mais, e não é por isso que o espetáculo não é feito, e não é bem feito. Ali foi o meu sistema nervoso, várias coisas que jogaram aqui, claro que o meu sistema... Eu imagino, eu nesta noite eu bebi quatro, cinco vodkas. Eu bebo um copo pequenino, os meus shows estão todos disponíveis, é sempre o mesmo copo que eu uso, as pessoas sabem que copo é que eu estou a falar, é um copo pequenino, nem sequer é um... aqueles balões, nada disso. Então, pá, be quatro ou cinco, não bebi uma garrafa de vodka antes de entrar, nada disso. Descansava-me mais quase, és mesmo estúpido, bebes-te aquela garrafa de vodka, claro que ia dar nesta merda. Descansava-me mais no sentido de eu ter aqui uma explicação. A minha explicação é anos, anos que também sempre fui muito aberta acerca disso, especialmente o humor, é um espaço convidativo a tu também falares, e quantos humoristas falam das suas bebedeiras e das suas histórias que vêm de bebedeiras e de noite e de interações com pessoas que surgem daí, sempre fui muito aberta em relação a isso. Claro, anos de exagero que eu tive na minha vida, e que eu nem sequer olho para eles com carinho, com carinho. Ainda bem que os tive. Aquilo que estava ali a dizer, que eu já nem saio à noite há anos, vivo no campo. Ou seja, tudo aquilo que as pessoas agora, não só alguns amigos que não têm a percepção desta minha vida e que me vieram agora dizer, pá, Rui, tens que ir relaxar mais, tens que ir para o meio da natureza. Eu tenho um lago em frente à minha casa, não tenho vizinhos. Estava a ler mensagens destas, vou olhar para um com os pés dentro do lago, tens que ir para o meio dos animais e dos passarinhos e deixar de beber álcool. Pá, eu só bebo vinho hoje em dia, hoje em dia, nos últimos meses. Claro que vamos sair, posso beber aí um vodka contigo, e bebo antes dos shows, um vodka ou dois. Mas se estou em casa ou saio à noite, já não saio à noite há três anos, imagino. Então, pode ter sido aqui, se chama nervoso, álcool a mais. Claro que muitas pessoas, como a minha mãe, me dizem que quatro ou cinco vodkas é pouco Rui. Espera aí, desculpa só interromper, mas eu acho que isto é interessante e potencialmente importante. Achas que estavas nervoso ou ansioso precisamente por aquilo ser das coisas mais importantes que já tinhas feito? Eu não costumo ficar nervoso com coisas importantes, não. Não é por ser importante. Então porquê que achas que foi? Não, era importante, mas não foi essa importância que me... Até porque isto era uma noite que quase não podia correr mal, estás a perceber? Ou seja, não havia... Pois, era uma intenção tão bonita, não é? Claro, e era bonito à noite. O que nós tínhamos para lá era bonito, era muito bonito. E também é outra tristeza. Estar no caminho de beleza é horrível, horrível. E ficar com essa memória... Eu não posso fazer nada nunca para alterar isso. Mas pronto, deixo-me continuar entretanto. O que aconteceu foi isso. Foi... Só disse isto aos meus amigos. Eu tive o meu primeiro blackout da minha vida, não me lembro quase nada. Não me lembro da noite. É outra tristeza fazeres uma noite de homenagem a um amigo teu e não te lembras. Ou se calhar alegria, porque também... A minha participação também se calhar... Tive acesso ao que fiz através de muita gente, claro. Mas eu não tenho... Tenho uns flashes. Mas... Ou seja... E também não é normal nunca... Tomás, eu já bebi muito em certas ocasiões. Sim, eu também... Nem por sombras nunca nada. Eu nunca tinha tido um blackout. Diz-me que é algo relacionado com mais do que a ingestão de álcool, claramente. Mas tem a ver aqui com anos de exageros e de festa e de... Não de exagero, tipo, estar em casa todo mamado. Não, mas eu sou um gajo... Fui um gajo de muitos anos de sair muito e de sair exageradamente. A noite nunca tinha fim. Sou esse tipo de gajo na noite. E até... Não sei, porque não me lembro... Nós, na noite de homenagem, tínhamos... Tínhamos um pequeno sketch que era impossível sair da noite comigo. Na altura do grupo. E que eu sou esse gajo intenso. Ou seja, eu sempre gostei muito de festa. Nunca tive problemas. O álcool nunca me levou para um lado assim de agressividade. Nunca. Nunca andei à porrada, assim. De arranjar problemas com os outros, sabes? Aquele álcool que tu ficas resingão. Sou exatamente o contrário. Fiquei muito mais amigo de toda a gente. Pago tudo. Gasto-me um monte de dinheiro. Beba-te. Então, eu sempre tive esse lado de álcool. Pai, pois eu sou um gajo intenso. Então, quando estou nessas noites, é festa... Pai, ninguém se vai embora. Vamos celebrar properly. Não vamos... Pai, não há duas cervejas. 100. Vamos ver 100. É aquele clipe do Liam. Que ele diz... Gotta have 100. É um bocado como eu me sinto. Se fores às 6 da tarde ver um pint comigo, estás a ser um anjinho. Eu também gosto de polarizar isso. Então, eu sou esse gajo. Na diversão. Se calhar... Tem momentos para diversão sem pensar em amanhã, de vez em quando. Acho que faz bem. Só que eu também, isto que eu te estou a dizer, que a minha vida é assim, que já não me apete tanto, felizmente, até para não parecer que agora vim aqui com este discurso, basta ver a última conversa que eu tive com o Rui Unas na casa dele. Foi, pai, há dois meses. Eu estou precisamente a dizer isto. Eu estou precisamente a dizer-lhe que já é raro apanhar bebedeiras porque, como sou intenso, tem que ser de longe a longe, ou tem que ver se não tenho nada aqui de profissional para fazer nos dias a seguir, se não estou aqui lixar a vida de ninguém. E eu, na conversa que tive com o Rui Unas agora há dois meses, falo precisamente disso. E estamos até a brincar sobre esse exager de consumo de álcool, não da parte dele, como é evidente. Mas isso... Sempre tive isso no ponto de vista social. Agora, anos disso também, deixam aqui uma portagem para pagar, naturalmente. Sistema nervoso completamente desregulado. Acho que nunca entrei em palco tão... Se calhar tão tenso. Outra coisa, não estava habituado. E claro, ali, quatro ou cinco vodkas não ajudaram a isto tudo. Então, caótico. Não disse o que queria dizer. Não deixei as pessoas falar. E passarás em cima do bolo. Ainda insultei uma miúda sem razão absolutamente nenhuma. Ou seja, eu estava a falar do vilão, ela interrompeu-me. E aquilo fez-me um trigger. Claramente, eu não estou a lidar... Não é uma coisa que esteja bem absorvida por mim, não é? Não é não estar a lidar bem. Claro que estou a lidar da maneira do possível. Não estou aí a chorar pelos cantos, como é evidente. Mas também nós temos uma ideia de nós fortes. É surpreendente quando... Durante todo este processo, para receber o telefonema desta morte, depois saber como é que a morte tinha sido, depois ligar logo à mãe dele, no dia que isto aconteceu, uma pessoa difícil de fazer. Nós achamos que conseguimos fazer tudo e eu fiz isso tudo. Temos de ser homens, não é? Mas é difícil ligar a uma mãe que um filho acabou de morrer desta maneira e o que é que lhe diz? Tens a disfacetez de... de dizer frases feitas ou tens... disfacetez ainda maior de... tentar confortá-lo com o quê? Com o quê? Sim, já tive telefonemas dessas. É complicado. Então pronto. Fiz essa cereja no topo do bolo. A miúda nem me disse nada. De especial. E eu flipei e insultei de forma estúpida e ela saiu da sala. Mas ela mandou-te calar? Acho que sim. Penso que sim. Com razão, com razão. Porque eu acho que até estava a falar de violão mas estava a interromper alguém. Ela teve razão. Ela teve razão. Ela não teve nenhuma atitude errada, não foi aqui... E às vezes fala-se muito disto do... Do que eu ouvi, eu acho que ela teve uma atitude errada. Não estou a dizer que... Acho que é má onda fazer isso. Tudo bem, mas... Acontece. Hacklers. É uma cena. Eu nunca reajo assim. Eu percebo. Eu nunca reajo assim. Mas... Também nunca estou com esta... Nem o tema é este, não é? Sim, sim. E as pessoas que veem aos espetáculos sabem perfeitamente como é que eu reajo a hackling. Nós rímo-nos. E a vibe até... Há muitos anos que até me dei essa vibe do hackling a destruir. O hackling... Tem que responder ainda... É terraplanar para mostrar que... I got this, não é? Eu já deixei isto há muitos anos. Acho muito mais giro. Por isso é que isto também é mais uma tristeza para o saquinho, não é? Numa interação que eu há anos, que é completamente o contrário que eu tenho com o meu público, estar a fazer esta linda merda. Então como é que reagirias normalmente a um... Porquê é que não te calas? Ah, como ririas... Tipo, como é que... Uma noite normal. É pá, porque é difícil... Porque ela tinha um bocado de razão. Eu estava a interromper um dos meus colegas. Não, eu estou dizendo... Numa outra noite, nada a ver com essa, alguém dizia... É pá, é um hackling que eu nunca tive. É um hackling que eu nunca tive. Pois é, é difícil. Não, mas repara... Um stand-up com a medida e insultar uma pessoa no público até pode ser válido. Se essa pessoa tiver estragado ao espetáculo para as outras todas ir para ele. Isto até pode ser válido. Não foi isso que aconteceu. O que tu me estás a dizer é alguém que está num espetáculo meu, que está toda a gente à partida a curtir, estar ali porque comprou bilhetes. E alguém diz, cala-te, ninguém... As pessoas na sala querem que esse gajo seja insultado. Compreendes? É uma dinâmica completamente... Embora haja mil maneiras de... Aqui tu sentiste que havia alguma razão. De fazer isso com a piada. De perguntar se o gajo está bem. Só eu engano. Pensava que era outro gajo. E não precisas de insultar um gajo que diz, cala-te. Há maneiras muito mais engraçadas de chegar aqui a um clima mais fixe na sala. Porque também isto é uma relação de proximidade, mas também de alívio de tensão. O stand-up comedy. Isto é uma situação de tensão. Tu por muito destruas... Destruíste aquela pessoa. A tensão ficou. Ah pá, ficou a tensão, não é? Sim. E é muito mais fixe... As pessoas também têm o direito de ter uma... Ou viram um engano, ou não sabiam, ou... Cala-te e podem sair. Mas já tive isso tantas vezes na vida. Mas não foi o caso, pá. Não foi o caso. Nem foi o caso de uma piada que alguém não gostou. Não teve nada a ver com isso. Ou seja, fui estúpido. Estavas a falar... Efetivamente, estavas a interromper demais e a falar demais. Ah pá, já estava a interromper demais. Ok. E depois ela disse... Compreendo. Pronto. E se estás-me a dizer que ela não tinha nada a dizer isso, está-se bem. Mas se a minha reação foi tão desproporcional e despropositada... Claro que a rapariga tem toda a razão, pois ela saiu da sala. O que é que disseste? Rapaz, nem me lembro bem. Nem me lembro bem. Eu ouvia alguém, ouvia a dizer que disseste... Tu és um câncer para a sociedade, não foi? Something like that. Ou pessoas como tu são um câncer para a sociedade? E mais porque... Eu tenho só um breve flash de estar a dizer merdas ao micro enquanto pessoas saíam. Mas... A prova que... Que eu não estava em mim é que eu nunca mudei o meu comportamento. Podia estar assim a ver se eu estivesse em ti exageras. Ah pá, e depois vais tentar inventar na segunda parte do espetáculo ou qualquer coisa. Pá, eu estava num estado de... Estava num estado caótico o tempo todo. Ou seja, eu não estava... Não tem isto em ti? Não, eu não estava a receber informação do que estava a fazer. Ah, uau, ok. Eu estava em blackout, mano. Ou seja, há uma entidade que apareceu aqui que eu tenho os meus... Pensava também que tinha os meus dois lados bem definidos. O Sinélio Cortes? O doutor Sinélio e o senhor Cortes. Porque eu já falo nisto com o meu terapeuta há mais de um ano. Mas é sempre numa boa. Porque este gajo é o gajo intenso. O senhor Cortes é o gajo intenso. Mas nunca me causou este tipo de problemas. Nunca estúpido, conflituoso, raivoso. Estás a perceber? Então agora tenho aqui que perceber quem é que é mais este gajo. Mesmo em termos de terapia, tais uns degraus, não é? Já pensava... Ai, eu já estou aqui. Tais uns degraus. Então tenho aqui ainda um trabalho que eu achava que não tinha para fazer, sabe? Então já pensava que já estava mais bem informado sobre mim. Não estou. Mas bora. Continuamos. Pá. Mas é assim que se cresce. Depois voltei a mim uma hora depois no camarim. Graças um amigo ou dois. E graças à minha mulher. Depois vim para casa com ela. E foi esse que tive a ganhar consciência. Da merda que esta entidade que a minha conta de mim fez. Duro, como ao caralho. Duro. Também é importante ter as pessoas que sejam duras contigo nesta altura. Te expliquem bem como é que... Preto no branco. Sim. Como é que são as coisas. Amigos próximos que consigam ser duros é importantíssimo. Sim, isso é muito importante. E acima de tudo a minha mulher é... Ela é perfeita, puto. Não sei como é que estou a dizer isto. Minha mulher é perfeita, é perfeita. Ela consegue dizer tudo o que é preciso ser dito. Que mais ninguém... As pessoas acham que são duras comigo. Não. Para já ninguém é mais duro do que eu comigo. Mas a minha mulher é perfeita. Ela diz exatamente o que é preciso ser dito. Faz-me sentir exatamente como eu preciso me sentir se é a ocasião de ir. Como esta ocasião pediu. Então ela foi implacável. Também temos que ser duros connosco. É importante haver pessoas que estão na mesma onda. Não estão a desculpar quando fazem uma merda grande. E depois ela tem uma característica que é... Eu também... Eu não sou de fugir. Eu não sou de fugir. Sou fácil a pedir desculpa. Ao contrário do que as pessoas pensam. Sou muito fácil a pedir desculpa. Muito fácil. Sou rápido também. Mas digo uma merda. Desculpa, desculpa, desculpa. Sabe, logo. Vi uma expressão na cara da pessoa. Pensei melhor no que disse. Estava a ser estúpido. Desculpa. É melhor logo ali. Sou rápido também. Jurou-se este mito que eu não pedia desculpas. Não é verdade. Peço mais do que gostaria. Mas o senhor Cordes descontrolado que estava naquele palco nem tinha noção do que estava a dizer. Pá, não, não. Isso eu posso garantir. Zero noção e zero memória. Tenho uns flash, mas nada de frases completas. Nada de intenções. Ou seja, isto é um trabalho que eu tenho que fazer agora para saber quem é esse gajo e o que é que o faz aparecer. Pá, é engraçado porque no backstage do Ron Comedy, no Art Club, quando me convidaste para ir lá a ter e depois estivemos no backstage há bastante tempo ainda a curtir. Falaste-me do senhor Cinelli e do senhor Cordes e eu achei super interessante. Pá, isto tem que ir a minha vida, às vezes apanha-me a parte artística, apanha a minha vida, às vezes é o contrário. ou seja, é verdade que eu tenho esse espetáculo na minha cabeça. O estranho caso do doutor Cinelli e senhor Cordes. Mas também é verdade que o senhor Cordes apareceu muito antes do que eu queria revelar, pelo menos. E apareceu de uma maneira que eu já tenho aqui que fazer um trabalho muito maior para poder falar sobre ele. E estava aqui convencido. Pá, tenho aqui duas entidades. E também é um espetáculo não só sobre as minhas duas entidades, mas sobre as pelo menos duas entidades que todos nós carregamos aqui e mantemos neste yin e yin permanente e mantemos nesta tentativa de não polarizar uma na outra, este equilíbrio. Às vezes vem um, outras vezes, mais uma entrevista de emprego ou uma conversa importante. Ah, não, este gajo não pode nem aparecer. Agora tenho que estar aqui com o doutor Cinelli, porque ele é que... Mas isso é super solável. Eu acho que a maior parte das pessoas abafa a sobra. É, e não é bom abafar, mas eu vou dizer uma coisa, Tomás. Eu próprio tenho vindo, eu abafei este gajo durante... Desde voltei de Londres, por exemplo. Pá, tens que abafar um bocado o gajo só que é estar em festa. E outras coisas. Tem ideias maradas. Mas também é um gajo que me deu tanto. Deu-me tanto na vida. Quantos espetáculos foi ele que fez? Bem feitos. Está a ver? Bem feitos. Pá, foi o gajo. Foi o espetáculo que eu estava... Que o doutor Cinelli estava morto. Estava morto. Disse, não consigo mais jogar. No worries. Só aqui. Vou entrar a 5 minutos e eu faço o espetáculo para ti. Não me preocupes. E em outras situações da vida. E ainda há pouco brincava, até em terapia ou com amigos, que em alturas mais e mais... Já me está a chatear o tempo que estou a demorar a tomar alguma decisão. Digo, eu vou chamar aqui o senhor que lhes fica resolvido esta tarde. Esse cara já vai fazer 3, 4 telefones, mas acabou esta merda mesmo. E eu uso para isso. Então, eu estava aqui a dar-lhe um... Abri a porta da cave. Esteve na cave. Muito tempo. Então, por causa dos problemas, vais para uma cave. Depois comecei... Senti falta. Fui abrindo. Tipo, tu és fixe, pá. Tu és mal compreendido. Sabe? Sim, sim. Estás a fazer assim, ok. Tu és fixe, meu. Ah, mas tu ajuda-me aqui. Se vais sair, ajuda-me aqui. Também não estragas. E eu estava aqui numa fase já há algum tempo de deixar a porta da cave destrancada. Ele já vai saindo. Já percebe que não precisa estar lá sempre na cave. É quase aqueles cães que tu prendes e os gajos quando os soltos desaparecem. Estão chichitadíssimos. Ah, não. Está sempre solto, não é? Os cães vão para estarem presos. Então, pronto. Eu estava aqui nesse processo todo e a vida antecipou-se a arte. Foi o que aconteceu. Toda a gente sabe deste gajo já. Estava aí o que ia pensar uma maneira bonita de apresentar estas duas pessoas. O que o espetáculo ia ser ou vai ser sobre... Não, ainda irei fazer. Não sei se é o próximo, mas ainda irei fazer porque, portanto, tive aqui outras ideias. Mas, voltando a isso tudo, dia a seguir, o pior dia da minha vida. O pior dia da minha vida. Vim para casa e tal. O que eu estava a dizer a minha mulher. O pior dia da tua vida. O pior dia da minha vida. Sem dúvida, o pior dia da minha vida. Não concluí em relação à minha mulher. Amo tanto a minha mulher. É incrível. Eu amo esta mulher. Estamos juntos há quanto tempo? Cinco anos, quase. Podemos agora no verão cinco anos. Pronto, dura como tem que ser. E depois, quando a mensagem está... Quando ela percebeu que eu tenho a consciência e que estou a tomar medidas para corrigir o que fiz ou não deixar que voltasse a acontecer, pronto, é logo para cima. Agora é hora de ir para cima. Não é para estares aí a massacrar-te no fundo de um poço. E ela é perfeita nisso. Esse pior dia da minha vida. Fundo do poço. Porque nunca tinha lidado com esta realidade. Tu ganhares consciência das merdas que fizeste. Mas parece que não foste tu. É muito esquisito. Não tem nada a ver contigo. Não tem nada a ver contigo. Nunca tinha tido um blackout. Mas não é só um blackout. Tem que ter muito divertido. Não é um blackout. Tem que aparecer aqui um... Um gajo estranho. Ou um alter ego super polarizado. Se calhar já tinhas tido momentos má onda com amigos. Epá, não. Não sei nada disto. Mas eles não te contaram. Ou seja, outros mini blackouts. Não. Não com este grau de caos e de falta de awareness para o que estou a fazer. Ao ponto de terem de me contar. Depois foi esse dia, essa noite e esse dia difícil. Estás a ter consciência do que fizeste. Não sabes. Contar-se as pessoas que estão-te a dizer. Está a dia difícil. Dormi tipo três horas. Chorei três. E depois, porquê que esse dia foi difícil para mim? Estas tristezas todas estão super ativas, não é? Nem sequer consegues acreditar como é que fiz isto barra como é que isto me aconteceu. Pois é esse. Portanto, também tem essa dualidade. Tem ali um bocadinho tipo como é que isto me aconteceu. Uma coisa que eu preparei com tanto carinho e com tanto trabalho. Como é que isto aconteceu? Não tens de lidar com essa merda toda, com as tristezas grandes. O que é que eu fiz? Ainda nesse pior dia da minha vida, pedi desculpa à miúda. Logo. Logo, ao fim da manhã, mamão, consegui recoletar minimamente. Uma ressaca. Como é que sabias quem era? A minha agência enviou-me o Instagram, pedi o Instagram dessa... Estou a dizer miúda, rapaz. Eu nem fui ver, eu nem sei que idade tem esta pessoa. Eu não tenho a cara dela presente. Isso que lá identificava-se como homem. Não faço ideia. Mas vou-te dizer, mandaram-me o Instagram e eu fiz-lhe um pedido de amizade para poder mandar uma mensagem. E ela aceitou e eu mandei-lhe uns áudios longos. Também fiz questão dela ouvir a minha voz, não ser uma mensagem standard, a pedir desculpas escrita. a tentar aqui logo no dia a seguir a tentar encontrar uma justificação para ela que eu não tinha ainda para mim, mas pronto. Acima de tudo, o mais importante era dizer-lhe que... Pedir-lhe desculpa, dizer-lhe que tinha sido estúpido. E claro que estava arrependido. Ela foi uma querida comigo. Ela foi uma querida. Ela percebeu claramente na minha voz o meu estado anímico. Acho que isso já aconteceu a toda a gente. Mas não estavam num palco, percebes? Sim, ela inclusivamente partilhou outras histórias. Disse que sabia exatamente o que era isto que eu estava a passar. Eu tinha passado algo parecido recentemente. Disse logo que eu estava desculpado. Foi espetacular. Uma senhora. Bonito. Uma senhora. Ainda me ofereci, ainda me disse podes-me mandar para onde tu quiseres, mas se eu puder fazer alguma coisa por ti, bilhetes foi um futuro espetáculo. Vitorícios. Manda-me para onde tu quiseres. Vitorícios. Manda-me para onde tu quiseres. Estás à vontade. Ela ainda teve a grandeza de me dizer que só queria que eu continuasse fazer espetáculos que eu faço habitualmente, que ela sabe perfeitamente que isto não tem nada a ver. É espetacular. Ou seja, ela ainda foi das pessoas que me deu ali um pumpzinho. Foi fixe. Foi ótimo. Maravilha, sim. Ótimo. Ajudou-me ali a subir um bocadinho. E esse primeiro dia não consegui fazer muito mais. A minha prioridade era pedir desculpa às pessoas todas envolvidas na parte técnica que as pessoas estiveram comigo a fazer o espetáculo. Depois fiz o comunicado. pedir desculpa às restantes pessoas envolvidas e também pessoas que gostam de mim que não estavam na sala mas que é um acontecimento meio chocante para elas e gerou preocupação. Recebeste mensagens de pessoas aleatórias a dar hate? Ah, nada, zero. Mas é. Posso ter de dizer as milhares de mensagens que recebi que... Mas já vamos aí. Queria só terminar. Liguei depois à mãe do vilão. Difícil fazer outra vez este telefonema. Vários telefonemas difíceis para a mãe do vilão. Para mim o mais importante depois disto era sentir-me um homem. Era sentir quando eu ganho outra vez o controle das coisas eu volto a ser o gajo que eu sempre fui. Isso era importante para mim. E o gajo que eu sou pede desculpa rápido e tenta corrigir a merda que fez. Como te disse eu não tenho aqui muitas melhorias. Eu não posso ir para o campo já estou. Não posso deixar de sair na noite já deixei. Há anos. Não posso deixar de beber bebidas brancas já deixei. no dia-a-dia sabes habitualmente estar aqui não sou esse gajo bebo meu vinho com a minha mulher à noite ao jantar. As tuas de quatro garrafinhas. Não. Nem acabamos uma garrafa dura para dois jantares uma garrafa. É o vinho normal de jantar um tinto sempre o branco reventa-me com o estômago. Foram muitos anos foram muitos anos de exageros. O pai era importante para mim aquele dia às vezes quando acontecimentos traumáticos de alguma maneira acontecem na nossa vida pá é importante temos ali um dia ou dois ou três mas não muito mais de corta as escuras sou uma merda ou fiz merda o que seja que servir melhor mas depois temos que levantar rápido temos que levantar rápido e houve aqui uma coisa houve três coisas a minha mulher uma delas claro mas as mensagens que eu recebi de amigos e de público que já estão amigos também no meio de público são pessoas que eu conheço há 15 para não dizer há 19 que faço isto algumas há 19 muito importante e depois o trabalho o que é que eu estava a fazer nesta altura da minha vida precisamente desde o dia a seguir a esta homenagem falhada e durante oito dias eu estava a gravar uma sequência de escómodo das oito da manhã às onze da noite em estúdio e em exterior estava marcado não podias cancelar não é lá isto foi a minha vida foi o primeiro dia o pior dia da minha vida que eu digo foi a lidar com isto tudo e estás a gravar uma sequência de escómodo com uma equipa de vinte e tal pessoas desculpa oito da manhã do dia seguinte a esse espetáculo nem tiveste um dia de pausa caramba não foi eu deitei-me eram três da manhã quatro da manhã não conseguia dormir e depois acho que dormi até às sete sete e meia agora estou no Ribatejo tinha que vir para Lisboa todos os dias um bocadinho mais cedo e acho que ali às oito e meia estava estava na agência começámos a gravar com uma equipa de quinze pessoas então estávamos a fazer cinema meios técnicos que nem televisão usa mais sete oito dez atores e aí notei que era mesmo difícil a profissão de humorista nesse dia tenho que confessar notei que era mesmo difícil como deves cá apareceres depois de um dia destes apareceres vais com o sol estás a ir a restaurantes nos intervalos das gravações ou estás ainda por cima estou numa posição fui o dos guionistas convidei mais três pessoas para escrever comigo estava a fazer com a realização com o Bessa e estava a fazer a direção de atores tem que estar presente eu nesse dia não estava presente não é possível meio ressacado com três horas de sono os olhos inchados tentado a chorar porque sou um piece of shit nem sequer estar a chorar por nenhum motivo válido ou seja que não tenhas imposto a ti próprio e está uma equipa maravilhosa pessoas a gravar sketches absurdos em que é impossível não te rires e tu estás no pior dia da tua vida o que é que eu fiz dei a realização logo toda desse dia ao Bessa que depois se manteve ao Pedro Bessa que se manteve eu diria que o talento dele é tão grande e tudo que eu quero da realização é a minha visão ou seja eu não tenho aqui a cena de ser realizador não ligo muito a isso não tenho essa cena de querer o meu nome na realização quero é garantir que a visão que eu tenho quando escrevemos e quando não sei o que é respeitado então por isso é que é a questão de co-realização mas eu devo dizer que a realização é do Pedro Bessa a maior parte das ideias que eu tive ele ou seja não preciso ao contrário a maior parte das ideias que ele trouxe eu adorei houve aqui duas ou três que eu achei melhor de outra maneira que ele zero problemas por ele ele também achou melhor pois eu diria estamos aqui a falar de 80, 20, 90, 10 de mérito para ele na realização que está extraordinária a grafia está incrível então tenho este dia entreguei logo essa parte a ele tinha aqui a minha agência a apagar fogos eu esta parte exterior não me nada penetra eu não vejo nada nunca nada ou seja eu já sou uma pessoa eu não vejo televisão eu não sou de estar estávamos-me à bocada a perguntar do Miguel Milhão a polémica do aborto eu não sabia o que era isso eu sabia que tinha havido uma polémica com o aborto mas eu nem sabia a opinião dele a partir do momento que eu vejo um trend no twitter e é uma indignação eu já nem leio são muitos anos acho eu são muitos anos de muita indignação falsa de muitas questões que são que são algodão doce em água é deste tamanho aquilo que cai em água não é nada então eu já nem ligo e também não ligo a nomes ou epítulos colocados por redes sociais ou mídia então por isso eu não sabia isto do Miguel Milhão o que é que se tinha passado então eu já não sou o gajo de seguir isso quando é em relação a mim imagina-te em relação a mim eu estou noutro estou a milhas ou estou num lago ou estou a trabalhar 10 ou 11 horas por dia para fazer algo e isso salvou-me esse trabalho salvou-me o trabalho é sempre ótimo eu tive esse dia horrível nem conseguia dar indicação nenhuma estava a gravar os sketches tinha a entrar a dizer ao Bessa por favor vamos fazer isto à primeira ou à segunda quero-me ir embora dormir uma noite descansada e pensar não temos tempo de pensar as pessoas pedem-nos reações rápidas eu ainda hoje tenho tanto de pensar sobre essa noite é difícil também alitarmos por um lado a querer formar uma opinião muito fixa nossa para comunicar aos outros agora isto é tudo muito rápido isto é tudo melhor rápido tens de comunicar porque as pessoas não sabem o que é que tu estás a pensar para tu pensar só ainda em nada provavelmente é preciso algum tempo e por outro lado se isso é tão difícil não vejo valor em estar aí buscar opiniões dos outros e depois as opiniões dos outros nas redes sociais ou nos mídias é sempre pessoas que não me conhecem sempre ou conhecem-me mal porque as pessoas que me conhecem o que é que estão a fazer nesse dia? não há mensagens é força aí acontece a todos pessoas que estão a falar comigo e estão a dar informações sobre o mim que eu não conheço porque eu não tenho informações valiosas do outro lado não há nada ali que eu possa trabalhar agora às vezes liga-me um amigo e diz-me pá, tu uma vez fizeste isto isto, isto, isto é o homem que tu és não sabia dessa maneira olha só este gajo sobes mais um degrau então só para terminarmos este tema já vai com com sete horas só para terminarmos isto eu queria exprimir mesmo esta polémica não, eu falo na boa tudo falo na boa tudo é fixe falar das coisas é fixe falar das coisas estou a ser o mais honesto que posso contigo e há aqui muitas coisas que eu estou a dizer é a primeira vez que eu estou a falar em voz alta tirando os descansos que eu dei aos meus amigos mantive-me para no Air Blackout foi difícil para mim lidar com este acontecimento don't worry eu vivo no campo e bebo dois copos vinho à noite e essa é a minha vida e vou já para mais uma grande tour e é isso que eu tenho que estar a dizer para descansar as pessoas mas aqui para sair deste buraco foi um trabalho muito importante tive este dia e decidi que não queria ter mais dias assim decidi mesmo foi uma decisão eu tive um dia mau acabou pá, depois tu continuas com o saco das tristezas mas depois aparecem os amigos também para carregar o saco ajudam-te agora levo eu vai lá gravar esses sketches sim, opa e vês que porque estás a carregar o saco estás a crescer até aqui um braço não, isso é bom isso cresce estás a melhorar um bocadinho por isso é que eu já nem eu mais notícia já nem reajo mete aí estás a ver o saco põe no saco quando vou para casa não é tanto isso é mesmo carregar com ela às costas mas depois os pesos vão ou não sei se é a força se é os pesos vão se diluindo vai ficar menos pesado mas o trabalho foi muito importante pá, tinha ali uma equipa tínhamos um guião ou seja, uma proposta para fazer uma cena inovadora em sketch comedy um guião pelo qual eu estava apaixonado um guião que fiz com o Zezé com o Miguel Vaz e com o Rui Cruz de dark nonsense psicadélico ou seja, uma coisa nova para nós pá, uma ideia que nos deu um gozo e rims imensos a escrever sem limite de ideias sem limite de ideias ah, isso não é possível não, tudo é possível temos sketches com gêmeos siameses com 20 anos de distância unidos pelas unhas dos pés e um tem um implante nas mamas ok? não há ideias más aqui se calhar as pessoas vão dizer que há bastantes ideias más aqui provável, não é? está apaixonado por este guião está funny, funny, funny está mesmo engraçado e depois juntámos aqui uma equipa para fazer arte eu vou-te mostrar ali só uns estilos que eu tenho da fotografia final das coisas para quem está a ver vale trampa mas pá, estava tão contente com a parte artística está a ser tão boa pronto isto é aquele bumper então agarrei-me a esse trabalho pá vou depois senti também que não estava a ser justo que as pessoas estavam ali a dar o seu melhor porque estavam mesmo profissionais incríveis tive tanto na parte técnica como os atores pá, tinha que aparecer tem que ser de ferro tenho que aparecer aqui com o sorriso do cara vocês têm que motivar estes chegares para trabalhar e tenho que fazer opa, e foi mesmo isso que eu fiz foi mesmo isso que eu fiz durante os sete dias isso também te ajuda ou seja pedir desculpa sentir-te um homem cortei agora não vou não estou a beber álcool durante esta tour não vou tocar em álcool porque ainda não tenho informação o suficiente e prefiro fazer as coisas bem que é o mais importante para mim não é estar a beber ali um também é bem diferente fazer com álcool já fiz muitos beta-acostens que é B estava mais adoentado ou isto ou aquilo estava bastante ressacado e não queria mais álcool no organismo nessa noite houve tantos e diga-se passagem o álcool também não ajuda stand-up comedy não ajuda a adicção não ajuda a rapidez mental não ajuda nada a sobra é mais fixe é mais um vício tu nem ficas muito nervoso não 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 fico o álcool não faz nada nos nervos é mais um ritual sabes chego ao teatro preparo a minha bebida gosto de ter ali o meu gelo vou ver o teatro todo gosto de ir às cadeiras todas ando por ali a beber uma copa vou ver o palco mas sabes que há pessoal que é alcoólico sem se aperceber e acha que também é só um ritual não estou a dizer que é o teu caso não já ouvi histórias é alcoólicos funcionais exato alcoólicos funcionais estás sempre a beber não é? vais ali abaixo bebes um imperial depois não sei o que vai jantar vai aqui uma não sei o que se quer duas, três vezes por semana ou até uma já chega vais sair e vais beber vais chegar à casa bêbado mas eu diria que nós nós em Portugal temos isso é quase um modelo civilizacional isso é quase alcoolismo e cultural que porcentagem da população está aí é isso olha siga a avançar vamos avançar quer dizer ficares com alguma curiosidade se tu não tens nenhuma curiosidade quer dizer que se queres opa a única coisa que eu queria também não me queria armar em psicólogo mas opa eu gosto muito do conceito do shadow da sombra do Jung mas às vezes e é um bocado o que estás a fazer aí mas acho que às vezes as pessoas também metem demasiado numa caixa e polarizam e esquecem-se que isso é só uma aproximação sei lá o nosso cérebro é a coisa mais complexa do cosmos não há nada no cosmos que nós conhecemos mais complexo do nosso cérebro e nós adoramos pôr tudo em caixinhas e são úteis para nos sentirmos no controle não é? sim opa a única coisa que eu diria é o Sinel e o Cordes são uma invenção tua na mesma e é possível integrá-los e eles estarem sempre aqui os dois mas pronto isso é para o teu psicólogo não, sem dúvida mas o truque é esse a ideia para esse espetáculo que eu tive era uma ideia de integração porque são muito importantes os dois estes dois lados que nós temos mesmo e eu vejo isso nos meus amigos por exemplo as pessoas à nossa volta aquela versão às vezes mais exagerada de uma pessoa ela é muito necessária é muito necessária manifestar-se sim opa eu adoro amigos meus eu fico com saudades de versões de amigos meus descontroladas percebes? percebe perfeitamente eu gosto percebe perfeitamente gosto quando estou com um amigo e penso ai já não vi o gajo neste modo há imenso tempo adoro opa e há pessoas que nos trazem também aqui para o outro lado nos trazem aqui estímulos ou que estão adormecidos em nós ou que só conseguem ser despertados por aqui por uma certa pessoa um certo amigo há aqui umas memórias à mistura é é complicado falar destas coisas assim em público porque eu não quero ser irresponsável mas eu sei que é importante para mim eu de vez em quando ter jantares infinitos e cervejas infinitas faz-me mesmo bem e as conversas que tens nesse período é a melhor parte para mim mas mesmo estar num estado de consciência alterada eu sei que a minha vida toda ela é normal incluindo quando eu estou sóbrio por eu de vez em quando ter estados de consciência alterados percebo-te perfeitamente em que estou em outro sítio e estou a aprender extravasas um bocadinho claro só que lá está é o risco é uma arma não é? e tu tens de saber usar a arma de forma responsável se não dás um tiro no pé é mais ou menos isto e pronto só para terminar acho que é isso é provavelmente a maior tristeza que eu tenho aqui saco das tristezas corrigir os erros sermos homens que é o mais importante para mim não perder aqui os meus princípios e seguir em frente alguém vai comentar o quê? arrependeres de ter uma coisa só de homens? porque é que dizes sempre que é ser homem quando estás a falar ah não é pá porque é o meu exemplo é o meu exemplo e os meus conceitos de ser homem o único livro que eu li na última semana desde que isto aconteceu li imediatamente o Meditações do Marco Aurélio então e eu sou um grande apreciador de toda a lógica estoicista há muita coisa boa ali para mulheres e compreendo o Império Romano compreendo a lógica que está ligada ao estoicismo é uma lógica mais apontada aos homens be a fucking man toda a literatura histórica até há 50 anos estava virada para os homens então pronto eu compreendo que também estou a dizer e ser um homem é para mim é para mim ser um homem é obviamente os valores que eu considero importantes na formação do que eu digo ser um homem não são muito diferentes de ser uma mulher ser uma mulher eu tenho um exemplo grande disso os meus valores vêm da minha mãe anos 80 a mãe divorciada sozinha comigo é isso vou dizer uma coisa nunca disse hoje estamos aqui numa da honestidade nunca disse nunca tem importância a esta merda mas é curioso isto a minha lutaria genética é tão polarizada que me fez o gajo mais despolarizado possível os dois lados que eu tenho aqui vamos outra vez para dois lados e depois é difícil fugir desta deste conceito sim zero e um eu tenho a família do meu pai brasão quando se diz que há muitos humoristas betos eu sou o único humorista beto em Portugal acho que não há mais ninguém com brasão de família então eu podia ter sido um maior beto do humor ou podia ter em verdade por esse caminho então temos aqui Sinal de Cordos temos o lado da família do meu pai os meus avós de Lisboa família tenho um palácio estás a ver esse tipo de temos um palácio temos um palácio ainda hoje há o palácio de Sinal de Cordos que pertence à Câmara de Lisboa neste momento Sinal de Cordos é tudo junto sim é o nome é o nome é Sinal de Cordos sim então cresci nesta minha família de Lisboa Colégio João de Deus estás a ver era um menino do Colégio João de Deus e jantava quando jantava em casa a minha avó tinha o brasão da família em cenas naqueles coisas de prata a suster os guardanapos estás a ver sim se fosse o meu lado o outro lado classe baixa média baixa classe trabalhadora portuguesa Douro a minha mãe a família que eu depois fiquei Douro Douro claro de onde Rezende estás a gozar não tens ligação eu também sou de Rezende como é que estás a Rezende como é que estás a Rezende como é que estás a Rezende casa de Rezende se fala a sério Rezende Caldas de Arego se fosse a sério Rezende Represente vinha-se a Rezende a minha avó era da Rezende não acredito sabes o que é os manjolos sabes o que é os manjolos os manjolos sim é uma cena à frente da Rezende tens a igreja não é sim depois há aquelas curvas e à frente é os manjolos tens o cemitério que fica assim em cima não é sim logo à frente do cemitério é os manjolos e ainda hoje vi a casa dos meus avós opa não me estou a acreditar e se subires essa rua se subires essa rua mais um bocadinho e virás na primeira à esquerda na direção de em um bom de baixo em um bom de cima ok mas o que? quando vires à esquerda você irá ao lado da igreja sim a igreja de Enriado sobes por aí e depois viras a certa altura à esquerda andas um bocado e aí também uma casa que era da minha avó ok da família da minha avó e outra para a perda isto é surreal não é resenda é Enriado Enriado mesmo as minhas avós eram Enriado os meus pais separaram-se muito cedo eu tinha pai de 3 anos eu sou um beto de Enriado do teu lado de Enriado tu eras conhecido era cadeiro eu tive isto muito eu tive a sorte de nem o meu pai nem os meus avós deste lado eram tipo peganças de brasões de família nada disso pessoas normais também nessa fase já apanhei tipo todo o espólio da família tinha sido queimado por antecedentes por antepassados ou seja já não havia o palácio já não era nosso uma série de coisas que havia do espólio da família ou seja eu cresci também com um conceito que escuso de esperar por heranças tenho que trabalhar e fazer-me a vida então tinha esse lado mais não sei como é que é de chamar não é de usar a palavra nobre imagina eu tenho cartas passadas por reis cartas de alforia a ex-nobres da minha família imagina não podes dizer nobre tenho essa parafernália toda que eu acho engraçado como eram escritas as coisas na altura o menino de banho o nobre é o menino ainda hoje em muitos sítios Barca Arena quando estão as quintas da minha família ainda o meu avô era o menino e a mim eu sou o menino se for lá que era aquele que fez o menino o menino ruim mas eu não cresci com essa realidade nem cresci com pessoas que valorizassem muito isso foi quase uma história da família que está aqui nunca liguei isso nada de brasão nem nunca usei isso para nada curiosamente usei o pão estandarte que vai ter agora no King Cord achar-me só curioso e engraçado e o brasão da minha família são dois leões tão de costas voltadas que foram dois eram dois irmãos defenderam uma ponte costas com costas na Bélgica e eu achei que o leão é um animal apropriado àquilo que eu sou também então decidi usar por graça só o que me formou aqui o meu caráter acho eu foi este outro lado o lado do Douro família de trabalhadores do campo agricultores jardineiros o meu avô também ou seja sabia fazer tudo caseiros de casas aquelas quintas no Douro depois vieram para Lisboa mas a minha mãe nasceu lá nasceu em Resende também o que é que aconteceu com uma sorte enorme que eu tive com o divórcio dos meus pais foi lixada nos 80 83 lixada de seres uma mulher divorciada preconceita ainda então tudo difícil para a minha mãe uma mulher de trabalho de trabalho de soluções de poupar se desse o nosso dinheiro à minha mãe durante 3 o nosso dinheiro de Portugal o nosso dinheiro do país davas à minha mãe daqui a 3 anos éramos a Suécia minha mãe é a pessoa mais organizada poupada sabe planear as merdas sempre tive uma vida confortável mas sabia que nós não tínhamos dinheiro estás a ver nesse lado da família tu percebes depois tive aqui um nesse crescimento que tive com a minha mãe eu estava nos melhores colégios minha mãe tudo o que podia fazer pela minha educação ela fazia então eu estava em colégios e depois mais tarde em escolas porque dava tipo a morada de uma prima minha de Benfica para ficar numa escola boa de Benfica para não ficar tipo uma escola de Amadora por exemplo minha mãe estava morada foi uma escola de Benfica o que é que isso acontece toda a gente tem mais dinheiro do que eu e tu sentes isso no dia a dia mas isso também acho que despertou aqui em mim um certo desapego porque de forma engraçada ao longo da minha vida pessoas que tinham sempre mais dinheiro do que eu nunca souberam o que era ter um palácio isso dava-me algum conforto new money eu sou old money estás a ver eu sou old money mas sabes que isso é uma coisa o Miguel Esteves Cardoso tem uma crónica é os Betos eu sei perfeitamente isto é o Beto eu vou pôr na descrição não mas isso que tu disseste a minha família de um lado tem um brasão e muita gente que nos está a ouvir pensa logo ai tem muito dinheiro não não é o contrário é o contrário as pessoas que têm brasão têm quase todas as pessoas que têm a apodrecer e a vender ao caseiro porque o caseiro fez-se à vida e montou um negócio e depois há os novos ricos e há o Beto da camisola da camisa de marca sim há os queques que são os que dão má fama aos Betos e aos meninos de banho segundo o Miguel Esteves Cardoso este novo conceito dos Betos isto não são bem Betos isto é tipo um pai que teve uma sorte num negócio empresários gastam dinheiro há três gerações isto não é ser Beto até porque a educação não o acompanha os modos à mesa não o acompanham tu estás sempre a ver isso tu vês muita gente com dinheiro basta cinco minutos com essa pessoa como é que ela se refere aos outros como é que trata as pessoas como é que se sente à mesa se se levanta alguém para complementar outra pessoa como é que trata os empregados dos restaurantes isso é quase aquele algodão mas não é preciso irmos aí há pessoas que tratam-me bem mas é para disfarçar também como é que deixam uma casa de banho quando ninguém está a olhar acho que esse é muito importante pronto há muitos pormenores desses há muitos pormenores desses eu ia para o Douro ia para a Rezenda ia para a Reade então ia mal acabava o ano eu no dia a seguir estava três meses estava o verão sempre todo depois ia mais um mês naquele mês quase que é um mês no Natal ou seja eu passava à volta de quatro pelo menos quatro meses todos os anos eu estava ali estava com os meus avós sozinho com os meus avós sim, a Reade sozinho ainda estou a tentar o meu cérebro ainda está a expolir ainda não estás a tentar imaginar ali e brincava lembras-te da Casa do Souto? não é ali o lado também lembro-me da Casa do Oteiro que é a caminho sim, sim é a esquerda que é a estrada que estavas a dizer há bocado mas o que é que eu tinha? tinha as férias todas depois era a minha família tem muitos primos e tios então há sempre uma semana vai lá um de férias estou com este meu tio tinha umas férias ricas muitos primos para brincar mas também muitos períodos sozinhos só com os meus avós em que eu de manhã ia para o rio ia andar para o Rio Douro ia à pesca vinha para a Aregos bicicleta ia para o Ribeiro Cabrum sim que ainda hoje que ainda hoje vou todos os anos lá todos os anos vou e vou sempre mostrar pá agora acostumar já saltaste de qual nível? eu não sou desse gajo eu não sou de saltar eu não sou de saltar nem daquele mais não sou o gajo eu não sou nada radical não sou eu sou o gajo e mesmo no Cabrum eu vou ali está aquele banhinho e volto a estar ali sentado a olhar a ouvir e agora há um sítio muito louco ali tens o hotel do Porto Antigo que é mais à frente com os antes de Sinfães e há ali um coisa do Rio Douro um afluentezinho que vai até o Rio Prestança sim alugas um caiaque no Porto Antigo no hotel é pá e pôs aquilo tem umas piscinas naturais é pá e ia já ia já se não tivesse a estreia daqui não é a estreia porque isto nós assumimos que já foi gravado não isto vai sair provavelmente depois das eleições mas não sei quanto ok 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 estava só aqui a ver e não é estreia nenhuma só não posso porque tenho estreia mas tenho estreia quando as pessoas virem já foi pá pronto então isso foi a minha vida de aprender tudo o que tinha a ver com a vida que eu aprecio ainda hoje em dia de agricultura de plantar coisas de aprender a importância dos alimentos e o que é que fazem galinhas coelhos porcos aprender essa e a caça com o meu avô aprender essa essa relação também de respeito dos animais mesmo na caça sim sim que tem regras que não é matar por matar há que honrar o animal aprendi também todo esse processo sociológico à volta da caça que é um bonding entre homens sim sim cerejas cerejas e cavacas então essa mas acima de tudo esse viver os meus avós tinham pouco dinheiro e tinham que cultivar coisas para vender no mercado de resenda ao domingo e eu ia às vezes com a minha avó com as cenazinhas da fruta então eu sempre tive acesso basicamente a a dois a dois estilos duas educações duas maneiras de falar duas formas se calhar um bocado diferentes de olhar para a vida os meus avós de Lisboa estavam na esplanada da Avenida Álvares Cabral a tomar um pequeno almoço com as amigas arranjavam-se todas a minha avó ia à Campo de Orico ao Cabeleireiro a minha outra avó estava a trabalhar no campo e a cozinhar cabritos do Caraças e pão quente no forno e eu amo profundo é difícil para mim escolher um avô dos quatro ou gostava mais ali do Douro não é isso que eu estou a dizer mas porque também tive muitos ensinamentos bons de street smarting com esta parte da minha família com o meu avô e também de atitude e de valores e de princípios caráter do que é que abdicas ou não onde é que algum deles tinha piada ou teu pai ou tua mãe de onde é que veio o humor ou veio de ti é da parte do sinal de cortes é? não é meu pai e meu avô se não tiveram muita graça se tiveram uma mesa eles é que estão a contar essa história e eu cresci a ouvir e muitas técnicas que eu tenho tive exagero certos suspensos que se fazem eu já tinha isso quando depois vi que era uma técnica quando fui aprender a técnica de ler os livros e fazer os workshops já tinha isso porque vais ouvindo porque a maior parte das técnicas para estarem num livro foram observadas e muitas vieram da naturalidade não é? achas que vale a pena ler esses livros? sim, sim mas o que vale mesmo a pena é ver outras pessoas a fazer e fazer fazer eu comprometi-me a fazer 5 minutos até acabar o ano sim e como já me conheço tive que me comprometer publicamente no Instagram para ter esta pressão extra mas qual foi o teu é o desafio só? ou queres ver se coisa e pode começar aqui uma canela? não, olha no outro dia fui o Rui como eu te disse é agente de já estás aqui a arranjar já estás aqui a arranjar Rui Almeida Breaking Character convidou-me para ir ver umas pessoas a fazer stand-up num restaurante assim num ambiente em que ainda por cima ninguém estava à espera as pessoas tinham ido lá a jantar nem tinham comprado bilhete para ir ver e eles de repente pegam no microfone e começam a tentar fazer e aquilo me pareceu uma coisa socialmente mais corajosa que eu já vi na minha vida é muito alixado eu já achava super corajoso quando vi sei lá o Louis C.K e o Dave Chappelle e o consumo muito stand-up e fui ver o Louis C.K aqui ao Porto mas ver aquilo pensei não, isto é muito difícil então pensei quero fazer isto porque parece-me ser muito difícil é pá, eu digo-te uma coisa é sem dúvida o movimento artístico mais corajoso? é sem dúvida a expressão artística mais corajosa ou seja eu penso para nenhuma das outras expressões artísticas tens que bater o medo de morrer o medo de morrer é estar em número 2 e o número 1 é falar em público então isto é a única expressão artística que obriga a bater o medo de morrer e todos os outros já agora não, opá mas eu falo em público não é boa e apresento ideias mas a cena de mandares uma piada e as pessoas saberem que tu tiveste imenso tempo a pensar naquilo e ninguém se rir opá acho que não há nada opá a cena lixada do stand-up é que toda a gente percebe quando falhas e ao longo de uma hora se perceberem que falhas 20 vezes por exemplo opá não é suposto e perde a relação de força falhar uma ou duas dá aquela oportunidade de honestidade mas por isso é que toda a gente faz testa, testa, testa e quando está tudo coisa já não há hipótese nem de um ou dois quanto mais 20 por isso é que também tem tanto esse modelo de tentar ou seja até gravar o special esculpir isso até gravar o special mas quer ver isso quando e vais por onde qual é o teu estilo de humor que estás a tentar opá isso é uma das minhas dificuldades eu não faço a mínima porque imagina eu tens temas que queres falar? sim, sim isso já tenho e mas sei agora não, não não, calma material eu acho que tenho mas opá eu estou mais com dúvidas é na forma não sei se é de fazer uma personagem ou de ser eu próprio ou se for a ser assim um estilo opá tenho-me percebido que há muito público que se ri só da forma e que a forma é muito importante tu podes ter conteúdo muito bem pensado e inteligente e com piada é verdade mas aliás vejo o contrário vejo pessoas que não não têm grande conteúdo mas que fazem tanto personagem tão bem e as personagens têm tanta piada que o pessoal vai se rindo e aquilo tem piada percebo porque o personagem stand-up é um aludir àquilo que nós enquanto público conhecemos melhor que é cabeleiras ou um bigode eu não sou o Rui Céu de Cortes agora sou o Zé Mané não é? e isso por um lado vai mais à nossa cultura vai mais às nossas sequestes com a de televisão estou a falar de Herman estou a falar de Camilo estou a falar de outras coisas de Nicol Brainer sim Gato Florente muitas vozes que se fazem que se ouve hoje em dia vem do Riquel mas estava a ir mais atrás só por uma questão de estar mesmo enraizado já para não falar na revista que é altamente histriónico do ponto de vista de luzes e palco e objetos e roupas e maquilhagens então nós temos um bocado essa ideia também que isso tudo é humor um gajo a falar portanto foi introduzido há 20 anos já levou erro não muito mais então esse gajo sozinho a falar esse gajo não está a dar um elemento tu tiras no micro não beba num bar não é? é um gajo que diz que tem ideias tem soluções para o país ou tem teorias se lhe tiras aquele micro e a luz fica muito perto qualquer beba que podes encontrar aí à noite então eu acho que há aqui uma série de elementos opá interessantes entretanto agora como fumo erva estava aqui o raciocínio estava a fazer aquela espiral e eu vou pedir que me ajudes estava aqui na meio de uma cena de uma lógica antes de eu dizer que ia fazer não, eu estava interessado agora em explorar isso pá vais fazer stand-up isso é giro não, estávamos aí estávamos aí porque tu também também já não não lembro onde é que estávamos não, estávamos aí estávamos a explorar ah não, estávamos lá dos brasões e não sei o que e depois não, mas eu agora fiquei mais aí o teu pai tinha piada ah, o teu pai tinha piada técnicas que ele fazia e eu perguntei vale a pena fazer as técnicas e depois tu o vale mas o que vale é mais a pena ir ver e depois contei-te que ia fazer 5 minutos opá, é isso eu acho que a maior liberdade também no início é muito boa para quem está a fazer porque depois há uma série de elementos que tu vais juntando primeiro tens o texto tens de dominar depois tens de dominar o nome para ser nervoso depois tens de dominar ritmos e essas técnicas para chegar a piadas depois tens de dominar a música depois tens de dominar o tom depois chegas à tua voz e isto não chega a tu ao mesmo tempo demora o ano sim uns para os outros e tu podes começar a escrever e depois no fim disso tudo chegás à conclusão pá, isto funciona com um personagem então o que eu andei a escrever estava a escrever mal ah, estamos a falar disso das personagens e do efeito que tem esta também a nossa riqueza humorística à volta de criação de personagens os maiores humoristas são de criação de personagens na nossa história do Camilo do Herman do Nicolau do Ricardo então é isso que nós temos aqui e isto é tudo novo também cada vez pronto daqui a 10 anos já é estúpida esta conversa mas ainda é novo ainda é novo e a personagem ajuda ajuda por isso é que no início muitos humoristas fazem personagem e depois deixam depois também eu acho que é o que eu sinto mais pelo menos acredito que muita gente também o ímpeto a necessidade de expressar o ímpeto de dares a tua opinião do ponto de vista as tuas teorias sobre o mundo e o que te rodeia vai ganhar vai ganhar porque muito rapidamente eu acho que muito rapidamente um humorista que não se desliga muito rapidamente do só da sensação piada, piada, piada piada e eu vou atrás disto em vez de atrás do que é que eu sou porque há muita técnica por exemplo de gravares as tuas atuações e depois as pessoas não se riem ou tu não sei o que e tu mudas ali uma merda que às vezes estás a ganhar com isso se estiveres a perder expressão ganhaste uma gargalhada mas estás-te a expressar menos então pois isso já é um nível de forma não, claro um bocado mais erudito acho que a maior parte das pessoas só queira porque as pessoas se riam eu acho que essa e eu também eu acho é o que eu mais quero mas eu preciso me expressar para isso se eu for fazer um espetáculo em que é só para as pessoas se rirem não há nenhuma expressão minha não há urgências minhas ali eu vou fazer mais um ou dois e não faço mais acho eu já há uma urgência passa uns meses e eu começo mesmo a ter necessidade de e depois essa conexão que nós procuramos acho que os humoristas também são são meio broken ou são meio uns pássaros feridos acho que há algum trauma infantil infantil não de como a expressão parece a gravidade parece há aqui traumas que nós temos há aqui coisas que nós queríamos e não tivemos e eu acho que acima de tudo o stand up comedy é uma maneira de nós chegarmos a pessoas que não chegámos antes é uma maneira de se calhar não me expressei tanto como eu gostaria e isto é um cry for help de eu aqui posso mesmo expressar-me ou o riso é ah vocês gostam de mim afinal vocês gostam das minhas ideias pode ser isto tudo sim 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 essa música de compreensão também um beat de observação que tu estás a reparar que não sei o que isto funciona assim é quase uma uma compreensão as pessoas reem-se que compreendem sim sentes-te abraçado então tem muito isso também sigam a jogar ou pessoas a atacar ideias que normalmente defendem vamos ter um absolutamente inédito Rui Sinal de Córdo a atacar a liberdade de expressão defenda aí o porque é que os humoristas devem ter limites e tentar não ofender as pessoas isto é muito rápido é 30 segundos ou não? não, este é o tempo que tu quiseres ah é? então eu tenho que defender mas tens que tentar mesmo dar os argumentos que tu aches bons para se limitar a liberdade de expressão limitar a liberdade de expressão então olha eu tenho conversado muito sobre isto com as minhas amigas da extrema esquerda e eu acho que eles estão certos porque não pode estar não pode estar a fazer rir não pode estar a fazer rir eu acho que eles estão certos porque o que é que interessa nós expressarmos é bom para a sociedade isto? é bom termos ideias? é bom o espírito crítico? é bom termos essa liberdade também qualquer ideia não supervisionada não previamente julgada e já precisamos aqui de nós estamos a falar em termos do Ministério da Verdade parece-me pouco um só temos que ter um comitê onde as ideias passam antes de poder sair eu acho eu acho que voltando à liberdade de expressão mais mais organismos destes mais instituições destas podem permitir o que nós queremos com a arte o que é que nós queremos com a arte? nada este é que é o objetivo da arte e por isso é que é tão importante limitar a liberdade de expressão porque quanto mais tu garantires que as pessoas no meu caso vão uma sala de espetáculos e não sentem nada melhor nós não queremos que há emoções a arte não serve para isto a arte não serve para estar a criar disrupções não serve para para confortar não serve para criar discussões entre um casal que tem ideias diferentes uma piada não é para isto que serve a arte o ideal da arte eu diria o ideal de um espetáculo de stand-up comedy é tu saís do espetáculo riste riste e tu saís e não te lembras de nada o que é que ele falou? não sei isto não consigo mais não consigo mais não, mas deixa-me ajudar-te deixa-me ajudar-te pá imagina que é uma boa rúbrica pá, confesso que gostei de fazer isto mas não achas que há piadas que podem magoar as pessoas? quando ter-se isto garanto-me que sim, nunca nunca vou fazer isso a ninguém não, garanto-me que o coisa está bem explícito que o que o ponto de partida talvez sim, nunca vou fazer isso como é óbvio vou brincar contigo não, mas não achas que há que há imagina que tu vives numa sociedade imagina que tu vivias na China e lá por acaso a China era muito portugalfóbico pá, e tu vivias essa dificuldade todos os dias das pessoas não gostarem de portugueses não contratarem portugueses e pá, e eram racistas batiam na rua e tudo mais se fosse só um espetáculo de comédia e fizessem piadas em cima disso e que ainda fizessem sentir mais essa portugalfobia não o tias sentir mal mas isso é discurso de ódio e está excluído da liberdade de expressão automaticamente ah ok, então esses são os limites é discurso de ódio e calúnia não é o que está eu acho que é o que está imposto por lei calúnia qual é a definição de calúnia? qual é a definição de calúnia? dizer mal a alguém em público sim, estava aqui a procurar uma coisa um bocado mais mais pomposa mas assim especialmente tu podes dizer podes dizer mal podem ter em tribunal podem ter em tribunal mas se tiveres provas ou seja nem é bem não poder dizer mal basicamente é injuriar ou sujar a imagem de alguém estás a incorrer em calúnia estás a ser calunioso pode ser verdade ou não e depois essa pessoa pode processar-te tens que ir a tribunal provar se é verdade ou não se provares que é verdade podes podes insultar ou injurir ou não insultar é podes caluniar mas está tudo mesmo o discurso de ódio está nas mãos da justiça não é ninguém por muito que pareça que não está está na mão do Zuckerberg ou do ou do Elon não está está nas mãos da justiça e é complicado Zuckerberg tem muito poder de de decidir o que é que é discurso de ódio sim, sim esse é um dos problemas e há bocado estava aqui a gozar como se era de verdade é mais uma ferramenta de controle como é evidente mas tu querias concluir? não, queria-te falar queria-te dar-vos parabéns porque não sei se te lembras mas eu no Ron Comedy levei um beijo na boca cheio de bolo lembro-me também queres falar disso? quero, claro como é que se chama o ator? Mário Bomba Mário Bomba meu brilhante amigo Mário Bomba Mário Bomba é espetacular é espetacular sabes que se calhar isto ele não vai gostar não, ele vai gostar é um fixe mas o Mário tem uma cara perfeita para isto não, é uma cara perfeita para isto é uma cara que eu identifico com uma cara é tipo quase um arquétipo a cara do do palhaço do arquétipo do palhaço é muito boa a cara dele percebes o que é que eu estou a dizer? perfeitamente ele é um arquétipo de de estranheza e de e de e de palhaçar espetacular nós nós agora ainda agora na sketch comedy que irá sair lá para maio e podemos falar porque é que era para estrear ali os meus anos e não estreou mas nessa sketch comedy nós estávamos o Mário Mário Bomba para mim quando preciso de atores e felizmente trabalhei aqui com um malto espetacular mas acho que ninguém me vai levar a mal se eu disser que é sempre Mário Bomba mais 10 é atores Mário Bomba mais 10 e o Mário Bomba tem que dar mas então eu levei um beijo beijo na boca no fundo o Mário subiu ao palco e fingiu que era uma noiva triste e depois foi abandonado e começou a dar beijos na boca a homens como bolo e eu a primeira vez que ouvi falar de ti pá não foi assim há tanto tempo foi quando acho que quando lançaste o Wrong Comedy foi há 3 anos sim talvez pronto eu não tinha ouvido falar de ti e vi aquilo tipo tudo meio secreto vai acontecer numa sala não sei o que e a minha primeira automaticamente pensei ok isto deve ser aquele pessoal que acha que as coisas têm piada por serem proibidas não por isso é que também me dámos um bocado de conceito mas continuo percebo percebo que existe isso percebo e pronto pá como eu também penso muito nestas coisas de liberdade de expressão e adoro liberdade de expressão e adoro comédia também não gosto quando as pessoas confundem o ser naughty com o ter piada e fui essa noite e acontece e acontece e fui essa noite e aconteceu e pá aconteceu uma coisa mesmo espetacular por isso é que estou a dar os parabéns que foi nesse beijo que eu levei na boca cheio de bolo e noutros momentos eu apercebi-me que o desconforto afinal não precisa ter assim tanta piada para ser extremamente útil ou seja eu cheguei à noite a pensar assim já com essa expectativa ok vai haver aqui algumas piadas sobre o holocausto e sobre mulheres que se calhar não se diria se estivéssemos a ser filmado vai haver outras que vão ser não vão ter tanta piada mas a piada é só serem edgy edgy mas depois houve alguns momentos de desconforto a sério com bebês e pá coisas como sei que subir bebês e levaram esse beijo na boca que eu pensei tipo ah não existe um grande valor só no desconforto mesmo quando não tem piada nenhuma opa e vou-te dizer foi top esses momentos temos mais documento com bebês no Ron Comedy mas nós fizemos a primeira noite e depois a única conversa que tive com o Mário Bomba foi dar um beijo ao Tomás não sabes com mais não era suposto ele dar beijos a ninguém ah não a ideia a ideia aqui foi ele tem aquele mini sketchzinho e tal como o bolo do de noiva e depois a ideia era pá tu vais avançando tem a música do Kiss e tal ali aos berros e tal ali e há aquele momento vais e daí como vais à procura de um novo noivo ah pá e ninguém te vai dar um beijo tu vais ali até ao limite e a pessoa pá vai fazer normalmente vai fazer isto vai tu segue mal a não insistas mal a pessoa com isso segue vai trepando as cadeiras e vai passa para o gajo de trás e diz pá não vais a mulher só a homens e tal para limitar problemas mas é que um gajo está a tentar mamar a boca é o pai o material de cá os homens que se lixam vai achar os homens e tal estava a achar que a reação e fiz a primeira noite em Lisboa todos os homens desviaram e tal e o bomba foi passando pá a primeira noite no Porto quatro homens mamam na boca do Mário Bomba essa foi a que eu fui? não foi logo não foste na terceira noite a primeira quatro homens vem o bomba o bomba está a aproximar o homem não desvia não desvia pá chega-se ao momento pimba vem o bolo ajuda a não ser um beijo na boca não é? não depois houve homens depois houve uma reação gira que é o pessoal de Lisboa é muito homofóbico não, eu acho que é Porto eu acho que é uma questão de se deixarem mais levar pelo espetáculo talvez o público de Lisboa esteja mais consciente de si próprio aqui a malta saiu para curtir e esse cara está um bocado mais relaxado a cidade é mais relaxada também Lisboa é uma cidade mais uptight do que Porto então acho que o público também é mais relaxado e vê esta relação esta reação que eu vi aqui no Porto todos os garros chegou a bomba e estava aqui este gajo sentado e ele faz uma cara como se não tivesse outra hipótese de não dar-lhe um beijo na boca ele faz assim e faz o biquinho e eu ando a pensar tu podes só desviar a cara não precisa estar mesmo a beijá-lo na boca a ideia não era ver isso mas eu acho que isso representa bem também o grau de loucura e o grau de colaboração que o público isto tem nesta noite desde shots no início ali ao pé do bar e eu também estou ali desde o início a receber as pessoas e depois o estilo do humor que é mesmo sem limites mas não esse cara o humor que tu pensavas que ia ser houve um outro momento não, certo mas há três anos quando tu o viste à noite se calhar ia ser só isso ia ser aqui uns gajos duros cancro e whatever what not e depois achei mais giro aqui este lado circense quase o carnival à volta disto foi das melhores noites de comédia que eu já participei nos últimos anos em termos de parte das pessoas o público gosta realmente e sente que é uma coisa para te divertires do início ao fim e aqui até pode ser um show de o que é que eles disseram nem sei mas entrei aqui durante uma hora e tal houve música houve um gajo a cuspir fogo houve bolos na cara houve boas piadas de humor negro tens cinco gajos diferentes pelo menos todas as noites vi o rabo do Eduardo Marques pá, viste o rabo do Eduardo o que é que tu queres mais? sim bastava só ter acontecido isso e tens o meu brudente amigo Mário Bomba sim e agora a seguir vamos falar do Cordes Flix o que é que foi isso ou ainda existe era uma espécie de Netflix não sei o que é que foi isto está a bombar forte aí está eu me mates o meu projeto não me mates a minha plataforma está a bombar forte está a bombar forte mas estão vários vários comediantes metem lá coisas não, não é só o meu e são o Sketch programas é que eu também tenho material pá, imagina já lá tenho dez especiais também tenho a não, aquilo imagina é um Cordes imagina eles é um Cordes Flix eu já não digo Netflix mas é uma Netflix do Rissinello de Cordes basicamente ah, são só coisas tuas são coisas minhas porque é que eu tenho lá tanta coisa já queria acima de tudo uma plataforma para ter os meus especiais sempre disponíveis se as pessoas quiserem aceder esse foi o principal objetivo mas depois em 2020 quando fizemos o lançamento na altura da pandemia não podia estar a fazer espetáculos decidi avançar para o lançamento desta plataforma e depois achei que não queria aparecer só com um repositório dos espetáculos e temos feito conteúdos originais fiz na altura o Prisma que era um programa de estúdio de meia hora por tema fiz os duetos que eram conversas em palco com um bocado de stand-up com oito humoristas diferentes e agora agora em outubro fizemos tive aqui parado um ano e meio a descansar e a planear novas coisas mas agora em outubro lançámos lançámos o Best Of do Gente da Minha Terra das três temporadas lançámos o Backstage que a 45 minutos sem cortes deu antes de entrar em palco ou seja tudo o que isso engloba e lançámos mais o que? Ah! Lancei o Very Typical completo fiquei com os direitos então me ti lá Mas uma parte de teres feito isso era para não seres censurado? Não, não, não Não, não Eu queria só melhorar a relação que eu tinha na realização de ideias e o público queria cortar o middleman queria deixar de propor ideias à televisão queria deixar de propor os especiais de stand-up comedy à televisão imagina eu não faço tantos shows como eu poderia fazer em termos de vontade e de criatividade mas mesmo assim já faço alguns e eu não quero estar nas mãos de uma televisão para imagina acabei a minha tour tenho o show pronto e agora vou esperar seis meses ou um ano que uma televisão decida passar um show meu Agora foste cancelado já não fabricar Não sei nem sei nem sei nem sei essas consequências vamos descobrindo acho eu ou seja não há aqui uma fatura estás a ver? Mas eu também sou um gajo tão independente e tão livre que a única verdadeira consciência que eu podia ter tido era para criar aqui uma desilusão nas pessoas através das minhas ações que as fizessem não me querer ver mais ao vivo ou devolver os bilhetes desta tour tive zero devoluções a tour está praticamente cheia já estava cheia antes disto acontecer também o impacto não teve aqui um grande o que é bom não teve aqui um grande ou seja não houve merda e de repente vendia bilhetes para as pessoas não aconteceu isso também já não havia muitos bilhetes para vender acho que são três ou quatro salas está tudo praticamente esgotado ou lutado te disseste uma frase no fim do wrong comedy acho que foi no fim que me ficou não queria dizer eu mas tem qualquer coisa com quem estar confortável para rir sobre o errado acho que sei acho que era o que dizia sempre no final dos wrong comedies acho que era só um agrandecimento por terem vindo e por se terem rido do errado e só pessoas que sabem o que é certo podem rir do errado acho que não é assim como eu disse é melhor mais bem dito foi mais ou menos isso mas é mais ou menos isto só que é um facto só quem sabe o que é certo se rir do errado sim, apá, adorei isso porque ficou-me na cabeça a maneira como me ficou na cabeça foi quem está confortável com saber o que é o certo e o errado não tem problema nenhum em rir-se com o errado e despertou uma coisa nova em mim que foi pronto a malta mais que policia mais as palavras não é? digamos politicamente correto ou ou o que vocês quiserem são espiões pessoas mas eu não tenho dúvidas disso eu acho que podem ter essa insegurança que é querem tanto querem tanto ser boas pessoas e não sentem que são e então e policiam-se tanto elas próprias que depois projetam isso nos outros eu acho que pode vir de um lugar de não se sentirem bem não se sentirem que são sem dúvida boas pessoas e que sabem o que está bem eu não sabe não é? eu não tenho uma certeza absoluta sobre a minha matriz moral mas pronto mas nós já temos aqui uns certos exemplos deste universo woke dos últimos 10 anos que se manifestam em todas as facetas da nossa sociedade já tivemos aqui exemplos suficientes para perceber que essa gente não é boa não são boas pessoas nem estão interessadas no melhor poderá haver aí uma dor poderá haver aí uma falha uma falta de alguma coisa que é a atenção muitas das vezes e é também vivemos numa sociedade onde todos parecem felizes então sento a infelicidade de quem está mesmo mal e eu acho que há muito esse efeito de esse efeito do mundo woke é destrutivo na vida dos outros ou seja é pouco pedagógico não é? isto está errado e nós entendemos que seria melhor assim não é? isto é como eu acho e tu devias quase morrer ou ser ou a tua vida ser destruída porque achas outra coisa e isso tem muito de autoritário tem muito de tudo que pessoas civilizadas e com alguma cultura andam a fugir o que essa fase me despertou foi que também tem muita insegurança imagina o holocausto pegar assim logo no pior eu vou dizer holocausto logo a rir-me não mas toda a gente toda a gente toda a gente sabe que foi das coisas mais horríveis que já aconteceu na história da humanidade eu sou meio viciado na segunda guerra mundial porque fascina-me a capacidade do ser humano fazer esse tipo de coisas e penso muito na componente psicológica pronto e todos sabemos que está muito errado eu acho que sabemos uma coisa em que eu não tenho a certeza se está certo ou errado eu hesito mais fazer piadas sobre essa coisa percebes? ou seja quanto mais seguro eu estiver que aquilo toda a gente sabe que aquilo esteve errado mais à vontade eu me sinto porque se for uma coisa que está ali no limite é mais fácil ser confundido com ou eu ter a preocupação de estar a incentivar ou de estar a normalizar estás a perceber? perfeitamente só que o que é que os joelhos que se fazem? olham para o holocausto e veem a tua piadinha ligeiramente antissemita como o início daquilo e se calhar eu e tu só vemos o início daquilo como o momento em que fazes a inauguração do campo de concentração e cortas cortas a coisinha da entrada e pá isso ou seja acho que existe mesmo essa insegurança mas acho que o princípio que se mantém nesta religião é o holoquismo eu acho que o princípio base é fazer mal aos outros elogiando-me a mim ou não interessa que consequência a chamada de atenção para o meu valor vai ter o que importante é eu chamar a atenção para o meu valor sinalização de virtude basicamente continuamos aí desde o início até agora continua a ser isso e isso engloba no que estávamos a falar só pessoas magoadas fazem isso mas acho que há pessoas também bem intencionadas e que não estão a simulizar virtude com certeza mas que estão naquela cultura com certeza poderá haver uma outra não sabe bem o que é que estão a fazer mas eu também há uma parte de mim que quando eu vejo tanta divisão e tanta necessidade de fomentar polarizações pá há uma parte de mim que já acha que há muita gente faturar com isto e há muita gente a crer que este estado de coisas se perpetua este clima de ódio este clima de permanentemente apontar o dedo este clima de darmos aqui uma ideia que somos implacáveis com os erros dos outros sabe por cá estávamos a falar que recebi mensagens de ódio minhas zero até estava à espera é natural até querias não não honestamente não 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 me acrescenta muito no sentido em que não há verdade ali mas cuidado com isso pode haver verdade ali não tu recebes uma mensagem de ódio se fosse alguém ali diretamente na sala que esteve ali e não gostou todo o direito de mandar essa mensagem imagina se pessoas que não presenciaram aquilo ou que não conhecem ou que não acompanharam os meus últimos espetáculos e depois quer dizer eu devo ser ou não eu sou o único humorista em todo o trabalho disposto é só ir ao Cortes Flix vais ao Cortes Flix pagas no máximo 16 euros e tens todos os meus espetáculos podes ver tudo o que eu disse podes saber perfeitamente quem é que eu sou podes ver o que é que eu ando aqui a defender o que é que é importante para mim quais são os meus valores está lá tudo mas o Ricky Gervais não acha isso mas eu estou a dizer isto em relação de ou seja quando está em personagem quando está em palco e que aquilo as coisas que ele diz não são necessariamente os valores dele mas isso é ele isso é ele tu és mais transparente não, já fiz isso no início já foi um estilo também estás à procura quanto mais estás a começar mais boneco vais ser ok porque já é suficientemente difícil controlar estes parâmetros todos que eu estava a falar há bocado seres tu próprio e ainda te vais abrir não é? eu hoje em dia tenho uma facilidade imensa de estar à frente mil pessoas pega no micro como vou fazer agora no que encordes? como irei fazer? como deves qualquer vou falar disto e vou-me referir a mais outras coisas não queria dizer terapêutico mas é natural para mim não me sinto nada as pessoas agora sabem isto sobre mim ainda bem que eu consegui chegar aqui a um ponto de partilhar sentimentos e medos sonhos ilusões não é? acho que isso é o ideal mas o que eu te estou a dizer é quando tu tens como toda a gente tem que comete um erro ou que calhou estar ali nas bocas do mundo durante aquele dia ou dois ou três que isso acontece tu podes ir para aí podes absorver isso mas não há muito conhecimento sobre ti aí como eu estava a dizer há bocado porque não há muita gente que saiba sobre o assunto as pessoas todas que me estavam a dizer cortes são 19 anos olha olha já fizeste não vais ficar agora essas é as pessoas como as pessoas que eu disse há bocado que me disseram uma vez eu estava na merda tu fizeste aqui uma cena e isso ajudou-me hoje aqui estou o que é que precisa? olha tenho uma informação nova já tens uma opinião um bocado melhor melhor sobre ti e depois também como eu te disse eu e a minha mulher tratamos de mim o suficiente eu destruo-me ela é implacável então a partir daí já nem me ajuda muito para eu é pá pois é eu fiz isto então eu sei eu sei a merda que faço quando faço pronto não sei se porque é que voltámos aqui outra vez mas pareceu-me 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 por acaso olhava aqui bem é esta opção do que pescamos do que ouvimos pode haver pequenas verdades aqui ou ali sobre ti mas acho que é mais ao calhas que acontece para acabar imaginas-te a fazer isto até velhinho é pá tão difícil responder a essa pergunta quando eu na última vez que falei disse que nem sabia se ia fazer este espetáculo mas a última vez que fiz o é o fim estava mesmo convencido eu não ia fazer mais é que fizeste um special que achavas que era o fim ah mas é o fim it was right there mas na altura qual era o teu plano para o teu futuro era o fim do mundo para pagares o pão há muita coisa que eu tenho interesse há muita coisa que eu conseguiria fazer bem não tenho essa não tenho essa não tenho filhos não tenho apego a nada material não tenho apego a ter muito dinheiro na conta nem apego a nada disso nem tenho apego a bens materiais e tenho conduzido a minha vida que sei que há aqui várias pessoas que me dão comida se eu precisar então para mim é mesmo importante eu estar divertido e eu gostar do que estou a fazer e sentir-me importante sentir que vale a pena o que estou a fazer também para os outros percebes não só para mim também 19 anos disto foi só para mim quase agora estou nos últimos anos dois anos comecei a ter noção que isto também tem coisas boas para os outros porque o stand-up comedy é muito egoísta nos primeiros anos somos nós nós 10 minutos parti ou não fui o melhor ou não é sempre é os solos é ratings estrelas lá em Edimburo reviews depois há umas entregas de prémios então nós estamos e é muito egoísta é o sol sou eu eu e riram-se e eu sou bom se riram eu tenho que fazer rir eu tenho que ter uma carreira é muito solitário também mas depois quando te libertas disso há aqui uma série de outras coisas começa a entrar propósito começa a entrar importância para os outros novas importâncias para ti novas paixões novas maneiras de te sentires entusiasmado mas estava a sentir também que se calhar tinha realizado todos os meus desejos pessoais depois fica ali um bocado um vazio não é? tu tens que encontrar novos propósitos novas explicações porque é que estás a fazer isto depois como eu te disse tenho aqui outros interesses claro que a ideia de não digo velhinho mas morrer a fazer sempre foi uma ideia que eu gostei de alimentar mas é difícil pá é uma profissão difícil manter-se são manter-se engraçado relevante na sociedade porque vais ter que atravessar constantemente várias gerações hoje em dia não tenho muitos miúdos felizmente não é um público que me interessa preciso de pessoas um bocado mais desenvolvidas internacionalmente hoje em dia mas tenho imensos universitários tenho público 40 e tal anos da minha idade que já estamos aqui a falar de duas gerações completamente diferentes e sentimos muita coisa parecida porque quando se fala de liberdades quando se fala de futuro e que futuro temos nós para os nossos filhos e pessoas que gostamos e amigos tudo se apresenta para eles quando falamos de questões de cultura e de maneira o nosso tecido está a ser alterado com danos psicológicos para nós quando falamos de problemas económicos as pessoas estão muito ligadas não interessa aos 20 anos de distância que tem uma das outras mas também me dá aqui um dado que eu estou a falar e daqui a 10 anos se calhar vai aumentar já tenho se calhar 20 e tal anos 30 e tal 40 tenho gajo da minha idade de 50 e tal anos já está aqui três gerações então já mete uma dificuldade maior também na maneira como te expressas então é difícil manter uma carreira e se tu olhas eu ia falar de Josh Carlin por exemplo uma carreira como a dele que é o meu sonho morrer com cabelo branco com espetáculos marcados e as pessoas têm que devolver o bilhete porque ele morreu isso é espetacular se fosse não é que eu esteja com algum desejo de morrer porque também quando o amigo teu se mata aumenta o teu desejo de viver incrível que pareça aumenta o teu desejo de aproveitar as melhores coisas acho que é isso de aproveitar melhor o tempo mas traz-me volta outra vez velhinho pá claro que é muito difícil é muito difícil e tu se reparares ia dizer há pouco se reparares no Carlin e mesmo noutras carreiras de gajo que morreram velhos a fazer isto não é uma nem uma linha a direito nem um permanente permanente subida sabes há ali muitos momentos Carlin quando decidiu ser político perdeu 90% do público dele assim quando estava a ganhar milhares de dólares centenas de milhares de dólares por ano estamos a falar aqui anos 80 então um gajo ganhava 200, 300 mil dólares nos anos 80 a abdicar disso porque quer ir num caminho que é a expressão dele que é mais importante não é os risos não é o que diz a bilheteira isso é o mais importante depois no fim mas há muitos ups and downs com a vida com a vida boa sorte é preciso também um bocadinho olha foi altamente acho que ficou um grande episódio gostei muito só quero dizer às pessoas há um debate muito fixe do 45 graus moderado pelo José Maria Pimentel entre o Ricardo Ospreira e o Daniel Oliveira sobre liberdade de expressão e liberdade de expressão na comédia vou pôr na descrição pá, queria-te agradecer muito nada, eu agradeço agora temos de encontrar em Rezende sim vamos dar um orgulho em Calas de Arecos mas queria-te agradecer muito teres escolhido o Despolariza para vires falar pela primeira vez depois disto que aconteceu não preciso agradecer nada é tudo natural tu foste natural e eu venho aqui de forma natural sim é muito fácil eu não te convê já estávamos a marcar foi-te uma conversa natural e pá e mas percebes porquê que eu vejo isso como um bom sinal para mim é alguém como tu sentir que olha aquele é um espaço fixe onde faz sentido eu ir falar disto do que me aconteceu o teu formato ajuda muito eu gosto destes formatos já o disse mais de uma vez eu nunca vou a talco-chou e às vezes convidam para ir a talco-chou na televisão eu sei que podia vender bilhetes para a minha tour não vou, meu não tem nada a ver comigo não é para mim isto é muito mais fixe boa, obrigado obrigado eu quando é o espetáculo cá no Porto? acho que é só em março o Porto ainda demora está aí a terceira data aberta esgotaram duas no Sá da Bandeira e abriria uma terceira muito obrigado por terem estado por aí não fujam já se tiverem gostado disto partilhem com alguém se não deixem um like ou um comentário é uma subscrição que ajuda muito se quiserem apoiar o projeto tornem-se mecenas e por hoje é tudo muito obrigado até à próxima até à próxima top muito bom pá falei aqui demais não 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 Tchau, tchau.